Olá, existem hoje no mercado brasileiro, basicamente, dois tipos de testes para a detecção do novo coronavírus. Um deles, o chamado RT-PCR, identifica a presença do vírus. O outro, a presença de anticorpos, que é aquela defesa produzida pelo próprio corpo. Nesse caso, significa que a pessoa já teve a doença. Esses dois tipos de testes já estão sendo oferecidos como testes rápidos. Eu conversei sobre o assunto com a médica infectologista Carolina Ali. Veja nesse trecho da nossa entrevista. Eu começo perguntando para a senhora quais os tipos de testes disponíveis hoje no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, nós temos hoje acesso aos testes que pesquisam antígeno e a testes que pesquisam anticorpos, a presença de anticorpos. Quando eu estou falando antígeno, eu estou falando que identificam a presença do vírus. Entre os testes que identificam o antígeno, nós temos o mais conhecido, que é o RT-PCR. Temos o teste rápido que pesquisa antígeno. É um teste novo que chegou há pouco tempo no Brasil. E com relação aos testes que pesquisam a presença de anticorpos contra o vírus, nós temos os testes rápidos e temos outras técnicas laboratoriais, como ELISA, quimio-luminescência, que precisam de um aparato um pouco mais complexo do que os testes rápidos. Os testes rápidos são, às vezes, tratados como sinônimos de testes de anticorpos, mas não são. Existem hoje no mercado os testes rápidos que pesquisam a presença do antígeno e que se equipararia ao RT-PCR. Entendi. Os testes rápidos disponíveis, então, hoje, até nas farmácias, eles detectam antígeno? Nas farmácias, já chegou a algumas farmácias, os testes que identificam antígeno. As farmácias hoje, elas podem dispor de testes que pesquisam anticorpos e testes que pesquisam antígeno. A venda está liberada para esses dois testes em farmácia, certo? Então, o indivíduo que for realizar o teste vai ter que tentar identificar qual é o melhor teste para aquele momento em que ele se encontra da doença. Entendi. E aí, professora, qual é o mais realizado hoje no país? O mais realizado hoje é o teste rápido de anticorpos, que pesquisa anticorpos. Esse teste, ele foi disponibilizado pelos serviços públicos para situações específicas. Foi um teste que foi adquirido por algumas prefeituras, por empresas, certo? Que foi um dos primeiros testes que pôde ser comercializado no Brasil. Então, geralmente, quando as pessoas falam que realizaram por conta própria algum teste, elas estão se referindo a esse teste rápido que pesquisa anticorpos. A infectologista destacou ainda que cada teste tem um período certo para ser realizado. Para saber esse período, é preciso ter os sintomas da doença. Ela disse que os testes que pesquisam a presença do vírus, por exemplo, precisam ser realizados entre o terceiro e o décimo dia de sintomas. Eu queria agora saber a diferença exata de cada um deles, desses três, que são esses três principais. Qual a diferença entre eles? Os testes, eles pesquisam coisas diferentes, certo? O RT-PCR, ele pesquisa a presença do vírus. Numa doença infecciosa, como a COVID, por exemplo, uma doença viral, a gente entende que o vírus vai estar circulando nas vias respiratórias nos primeiros dias de doença. Então, o RT-PCR, ele é recomendado para ser realizado entre o terceiro e o décimo dia de sintomas, certo? Se eu estou procurando a presença do vírus, eu preciso respeitar esse período. Já os testes de anticorpos, eles aparecem, eles podem aparecer já nesse primeiro momento, já nos primeiros dias de sintoma, mas eles só estarão em quantidade suficiente no sangue para serem detectados por um teste a partir do oitavo dia de sintoma, certo? Então, a principal diferença entre eles é o que exatamente que eu estou buscando. E eu preciso respeitar essa fase da infecção. Não adianta eu procurar a presença do vírus semanas após ter tido a infecção, que eu provavelmente não vou achar. E a mesma coisa se faz com anticorpos. Não adianta eu procurar anticorpos logo nos primeiros dias de sintoma, provavelmente os anticorpos estão ainda em uma quantidade insuficiente. Então, essa é a principal diferença e isso tem que ser respeitado. Quando a gente fala da questão da qualidade dos testes, na maioria das vezes o que a gente vê é que as pessoas não respeitam esse período correto. Então, os testes, né, todo teste diagnóstico, a gente trabalha com duas características inerentes a esses testes, que são a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade é a capacidade desse teste identificar um exame realmente positivo entre os indivíduos doentes. E a especificidade é a capacidade que a gente tem de observar exames negativos entre indivíduos que realmente não têm a doença. Então, são dois parâmetros que a gente utiliza, e é bom citar isso porque a comunidade tem tido acesso a esses termos, né, a gente vê o paciente em consultório, ele, o paciente pergunta para o médico, fala, doutor, qual teste o senhor vai me pedir, qual que é a sensibilidade e especificidade deles. Então, são dois parâmetros que a gente utiliza para avaliar esses testes. Em geral, os testes que são, esses exames que são, aos quais a gente tem acesso, eles têm boa sensibilidade e especificidade, desde que respeitados o momento correto da infecção, certo? A gente sabe que os testes rápidos, né, que chegaram no mercado no Brasil, eles tiveram uma aprovação da Anvisa que não foi a habitual, eles não passaram por alguns testes. Então, eles foram, estão sendo validados depois, validados nos laboratórios que os utilizam. Então, muitas dessas informações, os profissionais, eles acabaram confiando nas informações da bula de cada, do fabricante de cada um desses testes, certo? Então, por isso que veio muito essa polêmica, né, porque, às vezes, o fabricante informa tal sensibilidade e especificidade, e na prática pode ser um pouquinho diferente, mas a gente sabe que esses testes utilizados de forma séria e indicados no momento adequado, eles têm uma boa acurácia, sim. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações.